Olá, preparando meu café da manhã simples, leve, nutritivo. Alguém mais aí ainda amassa a banana com garfo? Acho tão mais gostoso de comer. E aí eu adiciono a veia. Tô pegando bem leve mesmo, até o suco eu troquei pela água. Vou acordar e fazer uma limpeza mesmo. Tô tão molinha. Acabei de acordar. Tá aí, além da veia. Esse tom. Esses vlogs estão ficando quase ASMR, né? Com ruídos de objetos. O que vocês estão achando das novas versões dos vlogs sem música de fundo? É um dos obstáculos que eu tinha pra gravar vlog, edição, ficar procurando música. Se eu for considerar essas etapas, eu acabo não editando, não postando e não fazendo vlogs mais. E qual tem o que vocês acham? Se incomoda? Se vocês fazem muita questão de música de fundo? O sessão tá legal acompanhando realmente como é que é o dia. E o dia raramente tem teclina sonora, né? E quando tem teclina sonora, eu não posso gravar, porque senão eu perco a monetização, porque são músicas conhecidas. Eu quero testar uma dessas duas bases aqui com proteção solar. Uma é da Daryl e outra é da Aveli. Ambas são francesas. Acho que a Daryl também é francesa. Ambas têm vitaminas, proteção VA-OVB, efeito base. Esse aqui é pra pele clara. E esse aqui só fala que é fluido com cor. Eu tô curiosa. Antioleosidade 12 horas. FPS 70. E a da Aveli, FPS 60. Não fala se é toque seco. Então, tô... Acho que eu vou no da Aveli antes, né? Porque não fala qualquer cor. Não fala se tem um toque seco. Então, não é garantido. Ah, então a Aveli não quer garantido o toque seco, né? Porque eu quero o toque seco hoje. Então, vamos abrir aqui. Deve estar com alumíniozinho. Yes! Vamos testar a nova base com proteção. Porque aqui na fazenda, mesmo se a gente decide não tomar sol no dia, a gente toma bastante sol. Por só um pouquinho pra testar aqui na pontinha. Então, esse aqui que eu escolhi, ó. Da Daryl. Pele clara, efeito base, ação. Antioxidante, muito alta proteção. OVA, 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 B, anti-oleosidade 12 horas, FPS 70, toque seco. Vamos conhecer juntos. Um pouquinho. Será que foi muito? Acho que não. Vamos testar a cobertura também. Textura gostosinha. Assim, com a abertura eu não tô sentindo muito, não. Vamos ver aqui na testa, que eu tô com uma marquinha. Eu tô sentindo só, como se fosse um gelzinho, aplicando na pele. A textura depois fica gostosa. O produto fica quase imperceptível. Vamos passar um pouco mais, né? Pra ver se... Vamos fazer muito pouco. Vai se dar uma coberturazinha, né? Tô sentindo ele quase translúcido. Eu não sei se realmente a minha pele tá muito clara. Ou se ele é bem translúcido mesmo, então... Não teria problema. Quem gosta de efeito corretivo na pele, mais clarinho, talvez seja legal. Normalmente eu passo mais bases e corretivos claros na região dos olhos, né? Aqui pra esconder os vasinhos. Precisa atenção se eu tô passando em todas as partes, porque a ideia é a proteção solar. Além da estética, né? Bastante. Batidinhas é muito melhor do que esfregar. Esfregar, se estraga a consistência da maquiagem, o efeito, a qualidade. É, nessa segunda demão eu senti um leve efeito meia calça, sabe? Um efeito bem suave mesmo. Então, como a proposta desse produto aqui da Daryl é proteção solar mesmo, a ideia dele é proteção solar pra quem vai passar o dia na praia ou exposto ao sol de alguma forma e quer um acabamentozinho de maquiagem, um acabamentozinho de pele mais bonita e com toque seco. Pra andar mais leve matizada na pele, pra evitar brilho. Então, eu gostei. É, não tem aquela cobertura. Vamos testar o outro por cima. Já que a gente viu que ele ficou bem translúcido. Eu gostei muito do efeito estético, assim, de um comum protetor solar. Mas eu senti falta de uma cobertura ali na região dos olhos. Então, agora eu vou testar o da Avene, por cima mesmo. Não fala qual que é o tom. Só fala que é fluido com cor. Esse aqui eu acho que vai ser sessenta. O outro ficaria legal até em homem mesmo, porque é bem translúcido. Só dá um efeitozinho, dá um mate, tira, abri. É esse aqui, eu já tô sentindo um pouquinho, ó. Já senti que deu uma coberturazinha nos olhos. Bem suave também, porque eu passei bem pouquinho, mas deu. Passar um pouquinho mais do lado direito aqui. Como a minha pele é clara, parece muito os vasinhos dos olhos. No dia a dia, eu acabo passando só corretivo, máscara de cílios. Que é só pra esconder os vasinhos mesmo e dar um up no olhar. Ah, pra mim tá ótimo pro dia a dia, ainda mais pra uma situação de exposta ao sol, outdoor, assim, lazer. Gostei bastante do da Vene. O da Vene, eu senti que deu uma coberturazinha. Vamos ver aqui na testa. É, pro dia a dia, assim, de gravação, que eu tô aqui na fazenda, que eu preciso de uma proteção, eu gostei muito desse da Vene. E esse aqui, da Daryl, que é anti-oleosidade, fece 70, toque seco, eu recomendo muito pra quem quer ter aquele look zero maquiagem. Ele dá uma coberturazinha bem suave, dá uma embelezada na pele, mas é aquele efeito, não estou de maquiagem. Eu gosto de um efeito, não estou com maquiagem, porque, como eu falei, eu gosto da cobertura nos olhos. Mas tô bem feliz. E eu gostei de ter misturado os dois também. Gostei desse efeito softbox que eu criei aqui, eu apoiei o celular direto na cortina, na janela, vendo a iluminação natural. Aí intensificou a claridade. Dia de cuidar das garrinhas. Duas semanas atrás, as minhas linhas estavam assim, nesse comprimento. que eu gosto. Eu vou dar mais uma afinadinha ainda. Em duas semanas, ficaram assim. Elas crescem muito rápido. Então, eu acabei de tirar os esmaltes de todas e cortei. Tive que cortar, porque tava muito grande. E comecei a lixar. Eu lixo sempre as laterais, pra dar a afinada que eu gosto. Pra vocês verem como é que fica a unha de vocês afinada, é só encostar um dedo. Tá vendo, né? Os dedos na lateral, que eles já fazem esse formato triangular suave. Aí você enxerga como ficaria a sua unha. Nessas condições não dá nem pra estudar, piano mesmo. Então, agora, passar hidratante pra depois fazer a cutícula. E ir pra segunda mão. Acabei de lixar as unhas. Todas diminuídas no comprimento que eu quis. Afinadas também. Os pés também. Tirei o esmalte. Cortei, lixei. E agora, eu só vou pintar elas amanhã. Porque é muito importante deixar as unhas respirarem de um dia pro outro. E também é muito importante hidratar as unhas. Deixar elas bem fortes, saudáveis, antes de passar o próximo esmalte. Tô passando bastante hidratante agora. Aí, mais tarde, eu vou tomar banho. Aí, na água morna pra quente, a cutícula já vai tá mais molinha por causa do hidratante. E bem mole mesmo por causa da água quente. Aí, vai ser mais fácil de tirar, sem machucar, sem tirar bifes. Sem arrancar nada. Só cortar mesmo. E esperar até amanhã pra pintar. Mas, bem melhor, né? E aí, vamos lá. Morning Monday. Estava super organizada. Achei que estava super organizada com a minha lista de tarefas na segunda-feira. Que é o dia que eu pego pra organizar todos os meus clientes. Todos os meus trabalhos com blog. Com mídias sociais. E não deixar nada postergado pra fazer durante a semana. Tudo que eu consigo adiantar. Que eu já sei que eu tenho que fazer. Eu tento fazer na segunda-feira do Foco Total. Que aí a semana fica mais leve. E sempre aparece muita coisa em cima da hora. Então, dá pra respirar e falar. Vamos fazer o que está aparecendo. E aí, então, recebo um e-mail do Google falando que todos os dados de AdSense vão ser eliminados. Todos os dados dos anos anteriores. Então, tem que fazer o backup de todas as planilhas. E estou há uma hora fazendo e nomeando. Porque as planilhas vêm todas sem nome. Então, você não sabe do que é cada uma. E são 21. Tivemos um pequeno atraso aqui na programação hoje. Mas está muito produtivo. Mas é isso. Essa segunda-feira. Não imagino ter muitos assuntos de vlog pra mostrar pra vocês. Tanto de beauty care, skin care. Moda. O dia hoje vai ser de foco. Execução de projetos e próximos passos. Me conta aqui nos comentários. O que vocês costumam fazer na segunda-feira? Vocês gostam de reclamar que é segunda-feira e que a semana tem muitas atividades? Ou vocês pegam segunda-feira que nem eu? E tentem eliminar tudo que for possível? Pelo menos o som ambiente e a paisagem ajudam muito. Meu quadro natural preferido. Eu amo muito essa paisagem. Eu amo muito essa paisagem. Muito trabalho hoje. Mais um dia de laptop. Mas parei de odiar fazer as unhas. Tô pintando antes a mão esquerda. Aí quando ela secar de vez eu pinto a direita que eu sempre preciso de uma mão à disposição pra trabalhar. Estou aqui finalizando as atividades do dia. Coleguinha de home office do dia. Bom, dia de pegar um pouquinho de estrada e fazer mercado na cidade. Voltei do dia de mercado e compras. Não filmei nada porque obviamente estamos no meio de uma pandemia. Temos que tomar muito cuidado. Então não dá pra ficar com o celular na mão gravando. Preciso atenção, prestar atenção, cuidar da higiene. Acabei de voltar pra casa e olha o que eu encontrei. Ele fica tentando andar em pé. Deixa eu mostrar ele aqui. Sou durinho. Tenho patinhas com garrinhas, mas eu não machuco. Começou uma chuva muito forte aqui. Acabou a energia. E essa é a situação atual. Qual foi a última vez que você trabalhou a luz de velas? Hoje vamos pegar manjericão para o nosso almoço, né? Hoje vamos pegar manjericão para o nosso almoço, né? Pepino da vida empresarial do dia. Venceu o acesso da minha contadora no site da Receita, na minha conta. E o site da Receita não está entrando para eu colocá-la de volta. E precisamos disso hoje. É. E o que fazer além de sorrir e fingir que está tudo bem? Mais um pepino do dia. Eu teria aula de piano agora online com a Jay Bergamini. Mas começou a chover, como vocês viram, no take anterior com este trovão. Está bem forte a chuva aqui. O sinal caiu. Não consigo acessar o meu drive com as aulas. Com as músicas que a gente está pegando novas. Mas ainda tenho energia elétrica. Então eu vou... Vou dar uma estudadinha aqui. Só porque eu falei que eu tinha energia elétrica. Acabou de acabar. Voltou. Vamos estudar, então.